Olá meus amores, tudo bom com vocês? Loura dourado Platinado Loura mel Neste vídeo nós vamos saber como fazer variar dos tons de loiros mais desejados do mundo e eles combinam com todos os tons de pele E só para não perder o costume, já peça seu like e se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E hoje nós estamos começando uma série com 15 tons de loiros que combinam com todos os tons de pele e eles nunca saem de moda E me deixem aqui nos comentários o que vocês acham desses tons de loiros E no final deste vídeo eu vou deixar esta playlist e a gente descubra a coloração completinha para você E na playlist passo a passo nós temos um vídeo descolorindo mechas em um tom loura dourado E eu vou deixar aqui no card este vídeo com passo a passo completinho para você fazer este loiro do novo vou deixar aqui no 찾아 E ai vamos fazer este loiro do novo vamos começar a começar o melhor do novo vamos começar a começar a começar a começar a começar o melhor do novo e já começa a começar o final do novo também na época colorado, mais frio. Ele vai ser feito em mechas em todo o cabelo, cerca de 70, 80% dos fios. E essas mechas vão ser descoloridas com Ox de 30 volumes e o seu fundo de clareamento é o 9. E a tonalização é com 9.03 mais o 9.12. 50% de cada e Ox de 10 volumes. E para quem deseja esfumar a raiz, ela pode ser esfumada com 8.1 e Ox de 10 volumes. E eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo de como esfumar a raiz. E para quem tem os grisalhos nos fios e quer cobri-los, nós vamos incluir nessa raiz esfumada o 8.0 mais o 8.1, 50% de cada e Ox de 10 volumes. E eu vou deixar também mais um vídeo aqui no card com um vídeo com um passo a passo de como cobrir perfeitamente cabelos brancos. E para quem tem coloração escura no cabelo, colorido, de vermelho ou ruivo, nós temos que fazer essa descoloração, né? Para abrir essas mechas. Mas muito importante, antes tem que ser feito um teste de mecha com um X de 20 ou 30 volumes. Para saber se está tudo ok com esse cabelo. E para as loiras que já estão com cabelos mais claros e querem se adotar este loiro dourado, nós temos que fazer antes uma champuzada e em seguida se matizar o cabelo com este tom dourado. E agora o loiro platinado. E ele também vai nessa mesma vibe de 80% dos fios descoloridos. E essas mechas vão ser descoloridas com um X de 30 volumes. E o seu fundo de clareamento é o 9 ou 10. E a tonalização é com 10.12 e mais meio centímetros de mix azul. Com um X de 10 volumes. E essa raiz, ela pode ser opcionalmente esfumada com 8.1 mais o X de 10 volumes. E para quem quer cobrir os branquinhos e também esfumar a raiz, vamos incluir o 8.0 mais o 8.1, 50% de cada, com um X de 10 volumes. E para quem tem o cabelo castanho escuro ou mesmo coloração escura no cabelo, a melhor opção é ir fazer essa descoloração em duas etapas. E para quem é loura que já estão com cabelos descoloridos, em tom mais claro e quer se adotar este tom platinado, nós podemos fazer antes uma champuzada e em seguida se tonalizar o cabelo com este tom platinado. E agora o louromel. E essas mechas vão ser descoloridas com o X de 30 volumes e o seu fundo de clareamento é o 8. E a tonalização é com 8.31 e o X de 10 volumes. Essa raiz, ela pode ser opcionalmente esfumada com o 7.1 e o X de 10 volumes. E para quem tem os grisalhos nos fios e também quer esfumar a raiz, vamos incluir aí o 7.0 mais o 7.1, 50% de cada, e o X de 10 volumes. E para quem está aí com coloração escura no cabelo, ou mesmo o vermelho, ou o buivo, nós temos que descolorir este cabelo. Mas antes é muito importante, é fundamental fazer um teste de mecha para saber se este cabelo não vai quebrar, se está tudo ok com ele. E para as louras que já estão com cabelos mais claros, descoloridos com mechas e quer se adotar este tom de mel, nós temos que fazer antes uma champuzada e em seguida se tonalizar com este louromel. Meus amores, me sigam no Instagram, Alessandro Belay, que lá eu também dou muitas dicas de cabelo e eu também estou sempre por lá. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!